Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa que me mantenha perto de você. Posso fazer. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. E quando for beijar alguém, testa esse beijo em mim. Antes de amar meu bem, testa esse amor em mim. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Me prenda, me abraça e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. O vídeo seria feito lá em Viçosa, né? Mas eu não tenho Viçosa, né? Mas não tenho aqui. É Ceará, né? Já estamos saindo de... E vamos até Sobral, Ceará, beleza? E manda um abraço aqui. Quem pediu foi o nosso amigo Urias Neto, né? Divulgações. Saí do Ceará também, de Sobral. E também o produto... Deixa eu ver aqui. Vamos falar aqui pro Beto Discofã, beleza? É o Beto Discofã aí. Que é o produtor aí, o patrocinador aí. Tamo junto aí. É filho e banda falando de amor. Beleza? Tamo junto. É isso aí. Vamos rodar. Até Sobral, pessoal. Beleza? Um abraço a tudo. Vai sobrar umas conversas, mas... Vamos dar um abraço para Fábio Mesquita, Roberto Teclas e sua filha Stephanie e Virginia Lully. Tamo junto. Fábio Mesquita, Roberto Teclas e sua toalha, pra quando você sair do banho. E quando for beijar alguém, resta esse beijo em mim, resta esse amor em mim. E quando for beijar alguém, resta esse beijo em mim, resta esse amor em mim. Me prenda e me abraça e não saia, aceita esse beijo em mim, resta esse beijo em mim. Me prenda e me abraça e não saia, aceita esse beijo em mim. Me prenda e não saia. Me prenda e não saia. E não saia, aceita esse beijo em mim. Me prenda e não saia, aceita esse beijo em mim. E tá mandando esse olhinho Porque não vê que eu tenho compromisso O meu estado está valendo Porque você quer pôr meu namoro em risco Já que teve oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem? Nanani nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem Igual ela, só uma Igual você tem cem E César Filho, ao vivo Mexendo com seu coração E tá mandando esse olho Por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu estado está valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco Já que teve oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou, nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Você quer ver eu trair meu bem Igual ela, só uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem Igual ela, só uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem Igual ela, só uma Igual você tem cem Você quer ver eu trair meu bem Igual ela, só uma Igual você tem cem É Zé Filho pra você Falando de amor Igual você tem cem iPhone X é o meu mais novo sucesso Zé Filho Pra conquistar seu coração Eu pensei que você prestava Mas você não prestou Enquanto eu te amava Você só me enganou Comprei roupas importadas E um iPhone X que você quebrou Paguei as prestações atrasadas No cartão de crédito Que você estourou Ainda bem Que o Ricardão te levou E tudo ficou melhor Se é de estar mal acompanhado É melhor Fica só Mexe pra ele Engana ele A mim você não engana mais Mexe pra ele X pra ele A mim você não xifra mais Mexe pra ele Engana ele A mim você não engana mais Mexe pra ele Mexe pra ele Pra mim você não xifra mais Mexe pra ele X pra ele Eu pensei que você prestava Mas você não prestou Enquanto eu te amava Você só me enganou Comprei roupas importadas E um iPhone X Que você quebrou Paguei as prestações atrasadas No cartão de crédito Que você estourou Ainda bem Que o Ricardão te levou E tudo ficou melhor Se é de estar mal acompanhado É melhor Fica só Mexe pra ele Engana ele A mim você não engana mais Mexe pra ele X pra ele A mim você não xifra mais Mexe pra ele Engana ele A mim você não engana mais Mexe pra ele X pra ele A mim você não xifra mais Mexe pra ele X pra ele A mim Nunca mais A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos 60 E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Chifre lá em cima E autoestima e baixo Pensa no sujeito que tá judiado Coração encharcado Bebendo e chorando Lágrimas de álcool Chifre lá em cima E autoestima e baixo Pensa no sujeito que tá judiado O nome é amigo Zé Wilson J.W. Mómez em Forquilha, Ceará Vamos, João A porta do meu carro escancarado Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado nos 60 E eu beijando um litro de pinga E ela nem aí pra mim E eu aqui pra ela é só chamar que eu vou E ela nem aí Tá pouco se lixando Se eu morrer de amor Isso aí, pessoal Show Zé Filho e banda Falando de amor Abraço lá pro Urias Neto Divulgações Urias Neto Divulgações Pessoal do Beto Discofran Isso aí, tamo junto Isso aí, solta o som aí Quando terminar a música Nós terminamos o vídeo Passando o avião aqui Um abraço Vai ter resumão E se tiver carreta também Bora lá Show Fui Zé Filho Falando de amor E se tiver carreta também Deve ser anúnio E se tiver carreta também É o álbum E se tiver carreta também Tchau, tchau.